Comandante, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Normalmente a comunidade me relata assim, ficar com medo. Porque quando a gente, vocês tiram de circulação grande traficante, por exemplo, a gente sabe que existem vários outros querendo tomar esse lugar. Então a comunidade fica, ai, eu tenho medo, medo de represálias. Qual a orientação que o senhor, como comandante da Polícia Militar da Bahia, no comando, junto com o Maurício Tuelis Barbosa, Secretário de Segurança, qual é a orientação que o senhor dá para a comunidade? Primeiro que ela tem uma polícia respeitada. Segundo que essa integração, nós estamos distribuindo uma mensagem, o porquê das polícias aqui nessa região e esse contato diário é que vai fazer essa diferença. Então os homens, mulheres pertencentes às forças policiais, eles vão, as pessoas vão no dia a dia se interagir, com certeza a confiança vai ser de dupla, vai ser uma confiança dupla e os fluxos com certeza virão rapidinho, porque a polícia interagindo, a filosofia de polícia comunitária que vai ser implantada por esses novos policiais que vão fazer parte dessa comunidade, a gente tem plena certeza que vai ser um dos maiores objetivos alcançados na área de segurança, com esse projeto usado, que vem para ficar. Tá ok, muito obrigado comandante, falamos ao vivo aqui com o comandante-geral da Polícia Militar, agora são 6 horas e 47 minutos, falamos ao vivo aqui da entrada do Calabá, onde está sendo realizada mais uma operação aí da Polícia Militar, a combateu o narcotráfico, a instalação de quadrilhas aqui, de outros estados também, Daniela, estão tentando se instalar nos estados, a polícia está combatendo ostensivamente essas ações criminosas. Daqui a pouco eu te chamo novamente, viu Vinícius Cunha, como você vê, telespectador, nas imagens, nosso repórter está com o link móvel na região do Calabá, comunidade de uns 18 mil habitantes, que precisa desse combate ao tráfico de drogas, que está sendo feito pela polícia nesse momento, está tudo dominado, daqui a pouco a gente volta no Bahia Noir falando ao vivo e mostrando para você essa operação de pontos diferentes, de ângulos diferentes através dos nossos equipamentos. Agora, certamente, o pessoal aí do Calabá ontem sofreu com a falta de luz. Foi uma pane em uma subestação da Chesp que causou falta de energia elétrica em vários bairros da cidade. Pelo menos 220 mil pessoas ficaram sem luz. E sem energia, você sabe, né? Os problemas são muitos. Semáforos deixaram de funcionar no centro, no comércio, na barra, em Ondinha, na Avenida Centenário, Barris. Na Praça da Piedade, onde o corte de energia durou mais ou menos uma hora, as pessoas contaram que os acidentes só não aconteceram porque os motoristas ficaram atentos. O apagão interrompeu até o atendimento em agências bancárias e delegacias. Veja. Os serviços nessa oficina pararam logo no início da tarde. O mecânico José Carlos teve tempo até para uma pausa. Com vários semáforos apagados, os pedestres tiveram dificuldades para atravessar as ruas. Os motoristas enfrentaram trânsito lento. Nas avenidas mais movimentadas da capital baiana, agentes da Transalvador orientaram o tráfego, enquanto as sinaleiras ficaram sem funcionar. Neste cruzamento das avenidas Vasco da Gama e Garibaldi, o trânsito ficou muito complicado. A falta de energia também causou problemas para quem precisou registrar ocorrência nas delegacias. Na barra, as pessoas foram orientadas a voltar depois. Por conta da substituição do sistema, ou seja, antigamente era um sistema, cerca de alguns meses era um sistema, e agora é um outro sistema operacional do registro de ocorrência. Fruto dessa substituição, ainda existem alguns ajustes a serem feitos. Dentre esses ajustes, está uma máquina específica para que armazene, em caso de situação de pano ou de queda de energia. Sem energia, as agências bancárias e o comércio também foram prejudicados. A queda de energia atingiu pelo menos 12 bairros entre 1h49 e 3h da tarde. De acordo com a Coelba, a interrupção foi causada por um problema no fornecimento da Chesf, a companhia hidroelétrica do São Francisco. Pois é, e a Chesf respondeu. Eles mandaram uma nota para nós da imprensa, dizendo que ainda não sabem as causas dessa pane na subestação do Matatú de Brotas, um bairro aqui. De acordo com a assessoria de comunicação, hoje ainda eles devem dar um parecer definitivo sobre a falha que aconteceu. A Chesf afirma ainda estar ciente dos transtornos causados, informa que espera contar com a compreensão de todos que foram atingidos pela falta de energia elétrica, e disse ainda que imediatamente após o desligamento, eles tomaram, fizeram as medidas necessárias e cabíveis para reestabelecer a energia no menor tempo possível. Você achou o que disse? Escreva para mim, vá, tem o nosso e-mail danielaprata.tvitapoan.com.br Tem o e-mail do Bahia Noir, tem o site da TV Itapoan, use, use esses instrumentos de comunicação, que é isso que nos aproxima, e nos aproxima também uma vida mais segura. Vamos fazer e ver um balanço da operação policial no Nordeste de Amaralina. Ontem teve uma entrevista coletiva para divulgar os resultados, veja. A coletiva reuniu o alto escalão da segurança pública no Estado. De acordo com os dados apresentados, na operação foram detidas 40 pessoas. Destas, 5 permanecem presas, todas comandadas de prisão expedidos pela Justiça. As outras foram movidas na delegacia e depois liberadas. Mais de 800 policiais cercaram a região do Nordeste de Amaralina na última sexta-feira. A operação, que só terminou no domingo, vinha sendo planejada ao mês, mas foi antecipada pela Secretaria de Segurança Pública após a tentativa de homicídio contra um PM na região. As informações iniciais levavam a uma quadrilha de traficantes que estaria agindo naquela região e principalmente determinado que policiais que se fizessem presença ali seriam tratados daquela forma. Então a ação foi desencadeada, o planejamento foi ajustado para que nós possamos entrar e realmente identificar as pessoas que teriam dado essa ordem. Então a partir dessa ação desencadeada por eles, nós também adiantamos o nosso planejamento no sentido de tirá-los de circulação. Três homens morreram na operação. Eles teriam entrado em confronto com a polícia. Um dos mortos foi Luiz Fernando Anunciação, conhecido como Camisinha. Ele era filho de um sargento da PM e acusado de liderar o tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina. Na operação, os policiais encontraram sete armas e esta CPU utilizada para fazer a contabilidade do tráfico. Ainda foram apreendidas dez motos, 80 papelotes de cocaína, 131 pedras de crack e 300 gramas de maconha. Mas segundo a polícia, uma das grandes conquistas desta operação foi a descoberta de rotas de fuga usada pelos bandidos, como a rede de esgotos da região. O comandante-geral da PM garantiu que o policiamento no local vai continuar reforçado mesmo depois da operação. Um plano de permanência do efetivo já foi entregue ao secretário de segurança. Vamos ter um aparo policial militar e policial civil naquela área porque a gente precisa conhecer mais. Conhecer mais a própria população e conhecer também o território, já que é um dos locais onde será implantada a base comunitária. Segundo o secretário, todo esse trabalho é para combater o narcotráfico e a instalação de grupos criminosos do Rio de Janeiro e de São Paulo em Salvador. Temos outros traficantes, chefes de quadrilhas, principalmente dos bairros identificados. E os nossos pontos agora daqui pra frente serão atacar e fazer a prisão desses marginais. Nós temos que reduzir nossos índices de homicídio e isso passa sim pelo combate mais intenso a essas chefias e essas quadrilhas organizadas que vendem drogas na nossa cidade. E isso passa sim pela sua denúncia. Só no Nordeste de Amaralí nesse fim de semana a secretaria recebeu mais de 200 ligações. Eles não querem saber quem você é, eles não querem saber sua identidade, seu telefone, nada de você. Eles querem que você diga onde as coisas estão acontecendo. Por quê? Como você vê nas imagens que a gente mostra diariamente aqui, são bairros muito populosos, de topografia acidentada, né? Uma viela que entra, uma viela que sai, é uma ladeira e nessa os bandidos vão lá e se escondem, sabe? E a polícia quer saber onde é que está o covilho? Por isso mesmo você pode e deve utilizar o 3235-0000, sem medo de ser feliz, tá me entendendo? Quem cala consente. Eu entendo que as pessoas às vezes ficam com medo da represália, mas como você ouviu até o comandante Newton Mascarinhas, que está ocupando o Calabá com toda a sua equipe de policiais agora, nesse momento, use e abuse. O disco de denúncia é seu, você paga por isso. Olha aí, 3235-0000, você está vendo imagens ao vivo do helicóptero da polícia militar, já sobrevoando a região do Calabá. A região circundada por prédios, bairros nobres, prédios luxuosos, um lugar pequeno, sabe? O bairro do Calabá, mas um lugar perigoso, por causa do tráfico de drogas que a polícia quer combater. Que a polícia está combatendo. As imagens ao vivo feitas do nosso helicóptero, olha a quantidade de prédios. Olha aí, essa aí é a imagem da torre da TV Itapuã, mostrando o helicóptero da polícia militar, sobrevoando a área do Calabá, onde será implantada, inclusive, a primeira base comunitária pacificadora aqui em Salvador, aqui na capital da Bahia. Então, esses 18 mil habitantes que moram na região do Calabá agradecem. Eu recebi vários e-mails falando que bom que o Nordeste Amaralina está assim, que tem muito ladrão, que já não está circulando como estava circulando antes na região. E esperamos que seja assim na cidade toda. A ocupação da polícia começa a acontecer e depois que eles fazem a operação, para cumprir mandados de segurança, fazer as abordagens nos carros, das motocicletas, e nas pessoas também, eles colocam policiais nas regiões. O Nordeste mesmo tem 120 que continuam no Nordeste de Amaralina. E essa é a imagem ao vivo do helicóptero da polícia militar sobrevoando, fiscalizando a área que eles já estão ocupando, que é o Calabá. Um bairro que fica aí entre Barra, entre Ondina, para quem está fora daqui de Salvador. Vinícius Cunha, cadê você? Olha, Daniela, nós continuamos aqui no Calabá, que está sendo realizada essa operação, que é importante lembrar, que começou por volta aí de 4 horas da manhã. São 350 homens, entre policiais, civis e militares, que estão envolvidos nessa operação, que acontecem aqui simultaneamente, aqui no Calabá, e no bairro alto das bombas, se avisando aí a instalação da base comunitária, das bases comunitárias, nessa localidade da cidade, que deve acontecer no fim de abril. Aqui, todo morador que entra ou que sai, que está sendo abordado, escureado, não só morador, mas para cada pessoa que entra ou saia por esse principal acesso aqui ao alto das bombas do Calabá, que estão sendo expriados, Daniela, também todos os veículos que entram ou deixam o local. Então, é um trabalho assistivo da polícia, que inclusive já estava instalado nessa localidade desde o início do planejamento aí da base comunitária. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, já foram, estão sendo cumpridos aí dez mandatos de prisão nessas duas regiões da cidade, nesses dois lados da cidade. Algumas pessoas já foram presas, o número exato não foi divulgado, Daniela, só vai ser dado uma loja no fim da operação. Então, a movimentação é grande aqui de policiais, civis e militares, batalhantes de choque, padrão magna e outros setores aí da polícia militar. O comandante-geral da polícia está aqui no local acompanhando toda essa operação. Então, Daniela, a movimentação é bastante intensa aqui. Acabou de chegar agora a pouco, aqui nessa região, o helicóptero do Graé, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, que está fazendo sobrevoos aqui na região para ajudar o trabalho aí da polícia em mais uma operação realizada na capital baiana. Obrigada, Vinícius Cunha. Falando ao vivo, direto do Calabar, às 6 horas e 58 minutos, o Calabar, onde acontece mais uma operação policial. O Calabar é um bairro, repito, para quem está fora de Salvador, é um bairro que fica entre Ondina, Barra, Avenida Centenário, regiões nobres aqui da nossa capital. E o Alto das Pombas fica na Federação, fica aqui perto da televisão, inclusive. É outra região que, pela topografia, favorece muito, né? Os bandidos se esconderem, os bandidos fazerem tráfico de drogas, cooptarem os jovens e por aí vai. Por isso, a polícia está ocupando essas regiões. E aqui, no maior jornal da Bahia, você fica sabendo de tudo. As imagens ao vivo são do cinegrafista Pedro Moura, que está na torre da TV Itapuã. Sim, Vinícius, tem mais novidade? Daniela, nesse momento nós somos autorizados a entrar aqui na região do Calabar. Nós estamos tendo acesso aqui à região, onde muitos moradores estão nas janelas, aí nas portas, acompanhando o trabalho da polícia. E, olha, a movimentação para que, apesar de ter intenso de policiais, Daniela, os moradores estão tentando levar a vida normalmente. Muita gente deixando aqui o local, direção ao trabalho, aos destinos agora da manhã. Daniela, as pessoas estão tentando levar a vida normalidade, porque também não deixa de ser importante aí esse trabalho da polícia, que vem garantir a segurança aos moradores, vem combater as práticas criminosas nessa região. Então, para os moradores, Daniela, de certa forma, apesar de toda essa movimentação de policiais fortemente armados, traz mais segurança, traz mais tranquilidade. Nós estamos tentando aqui no bairro do Calabar, que pode seguir, com ruas pretas, Daniela, em que muitas vezes, com muitos becos, e elas acabam facilitando aí a fuga de bandidos, a polícia está ocupando todas essas ruas, todos esses locais aqui. Agora, são 6 horas e 59 minutos, todos falamos ao vivo aqui da região do Calabar, onde é intensa a movimentação de policiais, e mais uma operação aí da Secretaria de Segurança Pública tenta combater de forma ofensiva o tráfico de drogas na capital baiana. E vale lembrar que nesse local onde nós estamos, vai ser instalada a primeira base comunitária, que segue aí as mesmas características das UPPs instaladas no Rio de Janeiro pela polícia carioca.